Então vamos lá, contrato com o Palmeiras, o gramado. Doutor Marco, quando foi iniciada a obra para a troca do gramado, eu me lembro, nesse mesmo programa, nós dissemos, acho que não vai dar tempo, porque vem as chuvas, e as chuvas desse ano vieram com mais intensidade do que nos anos anteriores. Afinal de contas, o que não faltou foi água, nesse mês de fevereiro e março também. Vai dar tempo de entregar esse gramado que contrata esse com o Palmeiras. Bom, primeira pergunta sobre o prazo. A expectativa sim, que a gente consiga estrear dentro de casa. Claro que a chuva se impactou bastante, foi muito atípico a quantidade de chuva, mas a gente tem a expectativa de estrear em casa. Essa é uma situação. E o contrato com o Palmeiras... Expectativa não é certeza, né? Não é certeza. E qual é o plano B? Manda o primeiro jogo em casa. O primeiro é fora, dia 22 é fora. Foi no dia 29. 29 seria em casa. De repente, esse caso de algum impacto aí, de não conseguir, dia 29 jogar em alguma cidade próxima. O terceiro é fora. O terceiro é fora, e no dia 13 a gente voltaria. 13 de maio voltaria a segunda rodada. Um dia depois do aniversário do Bólico. Então, de repente, aqui é certeza. Dia 13 é certeza. Mas você não falou qual é o plano B? Você falou que tem uma cidade, tem que ser no raio de 100 quilômetros, né? Você não ganha? É, a gente pode mandar esse jogo. Um exemplo. Itu, por exemplo. Itu, Idaiatuba, no campo do Primavera. Campo Limpo não pode. Campo Limpo não. Mas Santana do Parnaíba poderia. No campo do Escaro Brasil. Ah, mas você vai jogar no campo do concorrente. É. Mas, assim, a gente tem uma... Salto, antigamente, tinha jogos. Você jogou em Salto em 84. Mas a gente tem uma confiança grande que vai dar tempo de estrear em casa, sim. O pessoal está trabalhando muito em cima disso. Se você tivesse que começar a obra, você começaria na mesma data que começou agora ou se arrependeu de ter deixado para... Ah, no mesmo período mesmo. Porque antes também é seca. E aí também não... Não ia brotar. Não ia brotar, ia ficar queimado. Mas tinha que tirar a grama, não? É. Então, assim, ia dar na mesa. Agora, até entrando esse detalhe do contrato do Palmeiras, quem está fazendo essa obra é uma empresa contratada pelo Palmeiras. Não foi o Paulo que contratou essa empresa. A prefeitura está ajudando? Ela ajuda estreitando caminhos com possíveis patrocinadores. Não, mas digo, na história do gramado. Não. Não pôs nenhum caminhão de terra lá. E nem pode, né? Nem pode. Nem funcionário, nem nada. Não. O que a prefeitura pode fazer? E isso ela tem feito. Ligar para as empresas e pedir apoio ao Paulista. Sim. Pedir para que ajude o time da cidade. Ah, você pode mandar areia para o Paulista. E isso, até cito o nome do prefeito Edinho, lá de Araraquara, que ajuda a Ferroviária. O feminino também. Do PT. O cara põe a mão na massa. Ele pega o telefone, liga para as empresas, a gente da reunião, e o cara se apresenta junto com o gestor lá da Ferroviária, para trazer recursos para o time feminino, para o profissional. Nada impede que o nosso faça isso. E olha onde está o futebol feminino da Ferroviária. Está lá em cima, em destaque. Campeão brasileiro em 2021. Caiu esse ano para dois o Ferroviário, mas tenho certeza que o ano que vem ela vai brigar para subir de volta. Não, a Ferroviária está escutando a prisão. O brasileiro não, na primeira prisão, está em quinto lugar. Sim. Líder é o Corinthians, o Palmeiras é o terceiro. E é esse trabalho que está se iniciando em termos, já começou desde o início da nossa gestão, uma boa fé por conta da Prefeitura e em apoiar o Paulista dessa forma. Bom, então a empresa que está trocando gramado é contratada da Sociedade Espetiva Palmeiras. Exatamente. Saiu um tostão do Paulista. Nesse momento não, até agora nada. E o Palmeiras, no início até das tratativas, o Palmeiras ia colocar esse aporte financeiro na conta do clube. A gente foi mais de jeito nenhum. A gente quer o campo trocado, a gente não quer o dinheiro. Correr o risco desse dinheiro ficar bloqueado pela justiça. Verdade, por causa das contas. A gente ia ter que fazer uma licitação para contratar as empreiteiras e tudo mais para essa obra. E o Palmeiras tem todo o know-how, que os caras fechou no outro dia e tem gramado zero. Construíram um estádio. E o poder de negociação do Palmeiras hoje é muito melhor que o nosso. Com certeza. Então a gente falou, Palmeiras, arrume o gramado, faz essa reforma e vocês mandam dois anos jogos femininos aqui do profissional. Jogos e treinos. Não. Não pode treinar no campo que você manda jogo. Isso é uma normativa, até peguei esse documento aqui. É uma normativa da Federação Paulista, que fala onde você manda jogo e você não pode treinar. Ora, mas é brincadeira, vai treinar na rua para jogar no campo? Você tem que ter um CT. É um absurdo, né? Você tem que ter um CT. Até parece que todo mundo tem dinheiro para construir um CT. Ó, Federação, dá licença. Vem no interior e veja a situação e estão os clubes para fazer uma bobagem dessa aí. É, eu vejo da seguinte forma, prejudica o campo de jogo? Prejudica. Treinar todo dia lá, macetando, né? No caso de Jundiaí, a gente é privilegiado, porque aqui em Jundiaí tem 19 centros esportivos. Então o Paulista não dependeria de ter um CT para mandar treino fora do Javicinho. E tem o clube de campo dos Metalúrgicos, né? Tem o Metalúrgico, é um excelente espaço. Tem o campo da Jundiaí Sondas. Então, nesse caso, para o Paulista não tem impacto nenhum. A gente tem hoje uma parceria com a Sajotur, que faz o transporte todos os dias para os nossos atletas. Há muitos anos. Há muitos anos. Tem dia que é treino de dois períodos. Então vem o ônibus do Sajotur de manhã, leva a treinar, volta para almoçar, sai para tarde e volta à tarde. Isso tem um custo alto aqui. Então assim, o Paulista e toda a esfera tem que ser muito grata a Sajotur por essa parceria fantástica. Então deixa um abraço aqui para o Valmir, para o Ney, que estreita esse caminho para o Paulista. Então a gente treina no Sindicato dos Metalúrgicos e Romualdo de Souza. E o Helena Sestari, que é ali na Vila Maringá. Basta, mais estrutura também. Então isso está muito servido de campo. O que a gente vai poder fazer no gramado novo chama o apronto. O apronto é aquele jogo que é de sábado, sexta-feira. A equipe vai lá e treina falta, pênalti, armação tática e tudo mais. O Palmeiras também vai ter esse apronto. Isso só. É o apronto e jogo. Muito bem. As categorias de base, a gente não quer que se jogue lá também. A gente prefere que se jogue no centro esportivo ou em campo limpo. E a regra aqui da federação é muito clara, que é no máximo dois clubes em competições paralelas. Então é o Palmeiras, profissional, feminino, e o Paulista, profissional masculino, jogando nesse campo. Doutor Marco, e o assunto Palmeiras, contrato com o Paulista, troca do gramado. Adilson, vê só. O pessoal está comentando aqui comigo, falando o seguinte, olha. Zufo, você está engasgado. Pô, fala. O que acontece? Rodrigo, veja só. Essa situação do gramado, eu tenho um posicionamento e você tem outro. Isso é ponto pacífico, acabou. E é normal, né? É normal. É assim que funciona. Não deveria ter feito o gramado nesse momento. Nós temos um problema muito sério, que é essa... Nós temos que subir, cara. Você sabe disso e não tem outra alternativa. Vê só, o que acontece? Nós, nós, nós temos uma situação da seguinte maneira. Por que fazer esse contrato com o Paulista, com o Palmeiras, agora? Sabe? Lógico que nós temos que... O gramado é lindo, porra. Temos que fazer um gramado, está tudo certo. Lindo, maravilhoso. Mas, nós estamos prejudicando o nosso preparação para o campeonato maior que nós temos que disputar, que é o campeonato Paulista da 4ª Divisão. Você sabe disso. Eu também sei. O Adil sabe. O torcedor sabe sobre isso. Por que nós estamos fazendo esse contrato agora com o Palmeiras? Por que essa situação do que o Palmeiras, por exemplo? Eu não sei. Eu não sei. Pode ser que o Palmeiras... Por que nós não podemos treinar no clube? Isso é verdade? Nós não podemos treinar no clube porque o Palmeiras bancou esse gramado? Ou isso não é conversa? É mentira. Não, é mentira. A gente pode fazer um apronto, que é o treino, uma vez por semana. Porque é o que determina a federação. Você não pode treinar aonde você manda o jogo. Até para não prejudicar o campo mesmo. Mas uma coisa que eu acho bem crítica, e nos últimos dois anos o Paulo só jogou a vezinha, porque a gente teve que ir lá na federação e pedir, pelo amor de Deus, para o presidente Reinaldo, liberar o estado de Amicinto pelas má condições. Aqui eu tenho um documento, é claro que acho que não vai dar para todos verem, né? Mas eu deixo à disposição. Pode passar para lá. Eu vou ler aqui, ó. Encaminhamos a vaciaria o resultado de relatório técnico de vistoria do gramado. Isso aqui é de 20 de outubro de 2011, dizendo que, isso em 2011, a título de esclarecimento a todos os participantes do Campeonato Paulista de Futebol Profissional da 1ª Divisão, Série A1, como o Paulista estava na 1ª Divisão, de 2012, informamos que os estádios com recomendação de reforma total do gramado deverão permanecer interditados até que nova vistoria seja realizada e se comprove a qualidade exigida para a realização de jogos profissionais. Então, resumindo, desde 2011 o Paulista é cobrado pela federação para trocar o gramado. E vamos falar que há 12 anos depois a gente conseguiu achar essa solução. E nos últimos dois anos eu tive que implorar lá para o Reinaldo, que atendeu a demanda, porque o Paulista, um clube centenário, fica fora de uma vezinha, é uma tragédia também. Com certeza. Não dava para dar um tapa no campo? Ah, mas sabe, Elios, toda vez o Paulista fizeram gambiarra, acho que tem que chegar a um ponto que chega de gambiarra. Ou faz para valer, faz para resolver o problema de uma vez só, e zera essa pendência, tira da frente, de toda hora ficar reemendando. Então, assim, é uma situação que pode até ser um pouco trabalhosa, árdua nesse momento, mas que seja um gramado zero. O Paulista sempre elogia a drenagem. Cavamos um buraco, ela não tem drenagem. É porque na época dos vírus aquilo afundou, né? Então não tem drenagem, eu fiz uma drenagem do zero, uma irrigação do zero, a irrigação que colocou foi a Parmalat, em 99. 23 anos. Os tubos você pega, parece casca de ovo, você pegava os tubos lá, você quebrava no dedo. Está colocando uma nova, de última tecnologia, a Macaferri está fazendo... Parceira também. É parceira, a Macaferri está fazendo toda a parte de drenagem. Tecnologia da mais avançada. Marcos, eu pedi a palavra. Embora não seja um debate, essa é uma entrevista. E agora, só para terminar, só para concluir a ideia. Então, reformando o gramado, com o Palmeiras, a gente vai trazer grandes jogos do futebol feminino, que é a Copa do Brasil, Brasileiro e Paulistão. Os bares dos jogos é do Paulista. A publicidade estática, porque todos esses jogos vão passar na Globo e Sport TV. Todos os muros do Jaime Sintra, a comercialização é para o Paulista. Então, um muro que era vendido a mil reais por mês, não é mais mil. Mas saiu uma nova regulamentação da CBF. Não pode mais aquelas placas atrás das placas oficiais. Então, mas depois isso vai ficar acima, né? E não tem como a Câmara fugir. Você já viu isso, né? Você já sabe disso. Por exemplo, aquela mureta que tem atrás das placas, não poderia. Mas lá em cima... Ah, sim. Aí depende do Câmara visual. E não tem como a Câmara fugir. É. Em algum momento ela vai ter que mostrar. E o placar? Vai ligar esse placar ou não? O placar a gente está correndo atrás de uma solução também. Um placar zero também. A gente tem um orçamento lá, é 150 mil. Vou fazer um placar decente. Então, assim, o Palmeiras vindo, nos trouxe um benefício de parceria com a Coral. Com a Maranhinhas Tintas. Estão a promocativa porque o Palmeiras vai estar lá. Vai ter a visibilidade da marca deles. Então, puxa patrocínio, traz grandes eventos, traz novas receitas, um gramado zerado. Por dois anos. E é o Palmeiras que está ganhando tudo. E estamos pegando a rabeira aí. Para trazer a favor do Paulista. Pois não, Marco. Você pediu a palavra. Rodrigo, eu sempre fui a favor desse gramado ser reformado. Você sabe disso, eu também sei. O que acontece? Essa não era a hora do gramado ser reformado. Por que não era essa hora? Nós temos um problema seríssimo. O Paulista, hoje, vão 26 clubes serem reformados. rebaixados para a segunda divisão. Para a quinta divisão. Então, isso é muito grave. 20, né? 20, né? 20. Nós precisamos trazer esse problema para o torcedor. O torcedor quer entender isso. Não é a hora, obviamente, que não é a hora de fazer essa reforma do gramado. Segundo, quando nós falamos do gramado, tem um contrato com o Palmeiras, tá? E só você pode falar, ninguém sabe desse contrato com o Palmeiras, tá? Informações que eu tenho dentro do Palmeiras, ok? O Paulista não pode, ele pode fazer um apronto, mas ele não pode treinar nesse gramado. Pô, o gramado é meu, porra. Não, mas nenhum... Não, peraí, deixa eu só te explicar para você. Pode e vou te explicar por quê. Os times da A2 e da A3, isso foi em fevereiro, desculpa, novembro de 2022. Saiu essa determinação da federação. Não pode treinar no gramado que você vai jogar. Tá todo mundo treinando. O Rio Preto está treinando, o Rio Avaia está treinando, todo mundo está treinando. Então, o que eu falo para você? Isso é uma conversa da federação. A federação, ela cobra da gente, desde 2011, esse gramado. Você sabe disso. São três gramados que nós temos lá dentro, tá? Mas, essa situação que nós temos hoje, qual que é, Rodrigo? É subir. Mas qual que é o impacto? Não, 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 deixa eu te perguntar. Não, beleza. Aí você vai falar, tá? Então, o que eu falo para você? Nós temos um campo que está lá. Se você faz, desde setembro de 2021, se você faz a manutenção desse gramado, qual que é a manutenção? Chuva e produto. Nós vamos jogar esse campeonato sem problema nenhum. Para que dar essa situação para o Palmeiras? Entendeu? E ele dizendo assim, você não pode treinar. Porque agora é uma coisa contratual. Você não pode treinar. O sub-15, o sub-17, não pode jogar. Para que isso? Se nós temos um gramado, que em janeiro nós podemos estar o quê? Efetivamente pronto para poder jogar esse gramado. Por que que você fez um contrato desse com o Palmeiras, a sociedade exclusiva do Palmeiras? Por quê? Eu não consigo entender qual é o prejuízo do Paulista em ter essa troca do gramado. Sendo que a prefeitura disponibiliza todos os seus esportivos à disposição do Paulista. Sendo que a gente tem uma parceria com a Sajotur que faz todo o fretamento para o clube. E vai trazer novas receitas. Então eu só vejo um ponto positivo nessa parceria. Em relação ao Palmeiras, sobre o contrato, a gente segue e arrisca o que a federação determina. É claro. Se a gente precisar treinar um dia a mais, reconhecer o gramado, é claro o que a gente vai fazer. Estamos dentro da nossa casa. É claro o que a gente vai fazer. Mas o que a gente puder evitar para ter um gramado de excelência, de qualidade, para o Paulista jogar, a gente vai fazer. Se eu puder poupar o gramado para os jogos, excelente. Vamos utilizar outra prefeitura. E eu não vejo de forma nenhuma prejuízo para o Paulista. Pelo contrário, só ponto positivo nessa parceria. Inclusive, essa parceria foi fruto de uma situação no ano passado que o Palmeiras penhorou a bilheteria do Paulista. Penhorou. Por quê? Porque tinha uma dívida de 2014, se não me engano. De jogador. De jogador que não pagaram. E um pouquinho que entrou em bilheteria, a justiça ia pegar. A gente falou, pelo amor de Deus, para, vamos conversar. Ligamos para o Palmeiras. No momento, somos o primo pobre. Vamos penhorar um pouco o que a gente tem de bilheteria. O que a gente pode fazer para resolver? Daí foi comentado que o feminino do Palmeiras estava em Vinhedo. E eles pagavam um valor alto por mês ali de hotel. Então, a gente falou, ó. O lugar para hospedar, tem. Então, elas ficaram no Paulista um mês. E a gente atendeu mais do que foi acordado, Adilson. A gente forneceu o café da manhã, forneceu o almoço quando foi necessário. A gente colocou mais do que foi acordado no início. E essa dívida foi paga. 90 mil reais que a gente pagou uma dívida com o Palmeiras, fazendo elas alojaram no clube. E o Palmeiras elogiou, falou, pô, vocês são de verdade, foram parceiros demais. Quando surgiu uma oportunidade de parceria, a gente entra em contato. O feminino do Palmeiras ganhou o Libertadores ano passado, ganhou o Campeonato Paulista e queria sair de Vinhedo. É, tinha o Carlão que era treinador de goleiro, mas as meninas do Palmeiras. O Palmeiras ajudou muito. O Palmeiras ajudou muito. E aí o Palmeiras entrou em contato e falou, ó. A gente ganhou o Libertadores e o Campeonato Paulista. Jundiaí é uma cidade muito maior que Vinhedo. A gente gostaria de fazer uma parceria com vocês, só que por conta do gramado não dá pra fechar essa conta. E foi daí que surgiu. Foi, então troca o gramado e troca nessa parceria que tá tudo bem. Porque desde 2011 eu sou cobrado pra trocar esse gramado. Vão matar esse coelho em uma caixa dada. Então foi isso que aconteceu, resolveu o problema. O gramado que é desde 57 e nunca foi trocado.